E nós já tamo aqui, minha gente, já arrumamos a mala, já tá tudo arrumado, ó, tudo no jeitinho, só no jeitinho esperando ir pra casa mesmo, a cama. Olhando aqui, eu já olhei cada cantinho desse quarto, só não deixei nada, por amor de Jesus Cristo. Eu vou viajar com essa roupa aqui mesmo, que eu tava ontem, até porque ela viu que eu tenho limpa, né, então eu vou com ela. E nós olhei em todo canto aqui, só não deixei nada, mas não vou. E a lixa daqui, gente, mais uma vez. Mais uma vez, olha. Gente do céu. Obrigada por ver essa mesma cena da semana passada, o cheiro de álcool. Ó, minha gente, essa era a última vez que a gente vai, já precisa que a gente vai embora, tá certo? Ai, daqui a 20 minutos vai pegar o Tafião, Jesus. Ai, Jesus Cristo, que nos leva na paz, mas ó, é isso. A gente vai tomar o café da manhã. E tamo aqui só esperando, gente, daqui a pouco, pra gente poder descer com o resto do grupo, pra pegar o carro, né, a van, sei lá o que é o carro. Fazer o check-out, pagar o que nós consumimos, se eu ligar, é onde o filho chora e a mãe não vê. Gente, eu tô aprendendo isso. O filho chora e a mãe não vê. Nunca viu, não, quando a gente tá passando por situação assim, mesmo. É que eu vou entrar no vestido. E o que mais? Aí depois a gente pegou o avião, um rádio a mar de barco, não, minha gente. Gente, eu amei andar de barco, foi muito maravilhoso. Eu amei, foi a maior viagem que eu fiz, só rádio de barco, foi perfeito. E pra gente poder ir pra casa, tá bom, meus amores? Lembrando que a gente vai estar daqui agora, terça-feira. E vai chegar em casa quarta-feira, de manhã, se Deus quiser. Então, gente, eu vou gravar pra vocês até a gente chegar em jardim, beleza? Gente, porque eu já tô aqui com a bolsa nas costas, a mala aqui. Luta ali, tá esperando se organizar pra gente poder descer, né, pra encontrar o resto do grupo. Ah, mesmo. Ligar o ar-condicionado, porque deixando ligado, minha gente, pra gente descer pra encontrar o resto do povo. Pra gente poder ir, se Deus quiser, né? Vamos pegar um elevador. Ai, amiga, desde ontem nós estamos pegando elevador só nós duas. É bom, né? Aham. Ai, irmão, gente, eu vou pra casa. Eu não quero ir pra casa, eu mesmo tempo quero ficar. Ah, eu tô aqui, ó. Aliás, nós estamos aqui. Vai chegar aqui na aeroporto, mas eu tô aqui em São Paulo. Ó, estamos se organizando aqui, cada um pegando suas coisas. Então, eu tô aqui em São Paulo. E aí, minha gente, eu tô com tudo organizado, já tô com tudo, ó. Do jeito, ó. Ai, minha gente. Eu tinha uma coluna, gente. Minha coluna tá toda doida, toda doida. E tem naquela barquinha, que eu não sei o nome, onde você bem pensado pra você levar uma guiada, né? Quando sai, tem um índice cesárea. Pois é. Bem naquela parquinha, minha coluna tá arrebentada. A gente tá aqui, a gente tá esperando o embarque. Já são 10 horas. E a gente só vai sair da impesta, que é 11h30, né, gente? Tem que demorar muito, vai ficar mais. Até mexe no celular, faz uma coisa de outra no dia, não tem que passar, né? Nós estamos aqui no avião, né, gente? Tripulação, abastecimento de combustível finalizado. Abastece, entendo de abastecer, eu tô aqui, ó. Tô esperando a hora da gente. Vamos chegar aqui, gente. Me pegou até um ônibus pra chegar aqui, você acredita? Vamos chegar? Vamos chegar? Vamos chegar. Ai, pronto, agora é só esperar o embarque. Vamos chegar. Vamos chegar. Tá tranquila, tá agora? Sim, por aqui. Vamos chegar. Maru. Ah, vai. Vamos chegar. A voz. Ele não caiu, ele tá funcionando aí. Sim. A voz. Um coração da... Um coração da... Um coração... Um coração... Um coração... E aí... Já se observa a disciplina... Já? Não... Sim... Tá subindo ainda, calma... Tá subindo ainda, calma... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Olha que lindo... Manaus, velho... Até agora... Tudo bem, se a gente... Tudo bem... Eu vou ser pra tudo... Se fosse até um fogo... Não é... Mas aí... Não vou ser pra só... Mudando... É... Tá no lugar... Choque dos irmãos... Babaram... Bom... Eu gosto que ele desce... De repente... É... Estadio... You... Que... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.